Olá amiguinho, eu sou o Pim. Já deixa o seu like e se inscreva no canal e depois vem comigo assistir o vídeo. Porra, porra, porra. Boi da cara preta Me parece um menino que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi do Piauí Pega este menino que não quer dormir Boi, boi, boi Boi do Piauí Pega este menino que não quer dormir Hora de apagar as luzes Boa noite, Peppa Boa noite, George Boa noite, sombras Obrigado por assistir esse vídeo comigo Foi muito divertido Lembra de curtir e se inscrever no canal E até o próximo vídeo